Quer me chamar de chifruda, achar que isso me doeu Mas na boca do povo a mal falada não sou eu Não compare com a de fé, ouça bem essa parada Já ganharam o diploma de lanchim da madrugada Porque da minha casa, minha vida cuida eu Você tá recalcada que o malote dele é meu Na lei do retorno, a fiel volta de novo As amantes estão no vai, só mandando o banco do Fica cheio de carrozado, tremendo a vacilação Correu de mim no inverno, com certeza no verão Que a casa eu te pegar, vou deixar tirando o óleo Quero ver você dar, dá palinha de amador Dá pal, dá pal, dá pal, dá pal, dá palinha de amador Dá pal, dá pal, dá pal, dá pal, dá palinha Toma! Do calor do baile forte, eu achei um absurdo Lá vem ela, toda a parada, com tremendo o óculos Mas amiga, então pergunta quem é que foi tão cruel Olha pra mim, abaixa a cabeça E eu respondi, foi a fiel Dá pal, dá pal, dá pal, dá palinha de amador Dá pal, dá pal, dá pal, dá pal, dá palinha de amador Toma! Sabatona, te pego, não vou ter dor Na mão da fiel Na lei do retorno, a fiel volta de novo As amantes tão no par, só mandando o papo todo Fica cheio de carroçada, tremendo a vacilação Correu de mim no inverno, com certeza no verão Se acaso eu te pegar, vou deixar tirando o ovo Quero ver, você tá trabalhando de abatona No calor do baile funk, eu achei um absurdo Lá vem ela, toda tampada, com tremendo o óculos escuro Mas amiga, então pergunta quem é que foi tão cruel Ela olha pra mim, pra baixo a cabeça, e eu respondi Dá pra, dá pra, dá pra dar, dá palinha de hematoma Dá pra, dá pra, dá pra dar, dá palinha de hematoma Ô amante aqui presente, eu quero ver tu tirar ovo Quero ver, você tá trabalhando de hematoma Ô amante aqui presente, eu quero ver tu tirar ovo Quero ver, você tá trabalhando de hematoma É missicade, é missilém, vamos adiante Retornamos bolador, a equipe de tsunami Vamos olhar pra cara das amantes e vamos debochar Vamos olhar pra cara das fiéis e vamos debochar Retornei de novo, pra confirmar o meu par Se entrar nos meus caminhão, você dorme dos meus ars Já que você retornou, demorou bater de frente Chega que essa tá ousada, a chapa vai ficar quente Você quer bater de frente, amante eu vou ser cruel Quero ver bater de frente com a revolta da fiel Eu encaro qualquer coisa porque tenho disposição Demorou a infiel, cinco minutinhos em pau Cinco minutinhos pra que se o segundo é o bastante Eu acabo com você e com essa barra de amante Você tentar é fácil, eu quero o vento conseguir Se pega essas fiéis, pode escrever, vou destruir Quem fala muito, nada faz Agora eu vou pagar pra ver porque Diante da fiel, amante, quem é você? Diante da fiel, você vê que eu sou grandes coisas Pois se ele está comigo, pode escrever, não é a cor Não tá me dizendo nada e grandes coisas tu não é Então se põe no teu lugar e não compara, pode ver Tô na farinha de marquês, vai na farinha de hematoma Quem é você é só chifro, vou te mostrar tua safadora Você tem que se contentar que ele nunca vai ser só seu Mas para pelo do teu lado tem que ser mais mulher que eu Você tem que se contentar que ele nunca vai ser só seu Mas para pelo do teu lado tem que ser mais mulher que eu Vamos olhar pra cara dessas amantes e vamos debochar Vamos olhar pra cara dessas fiéis e vamos debochar Agora eu vou te esculachar Ha ha, 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 eu que vou te esculachar Ha ha, 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 agora eu vou te esculachar Ha ha, 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 eu que vou te esculachar Segura isso aí, maior satisfação Maior satisfação Quem gostou do show, bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau